Eu vim na pedicure, Robson Eu tenho que ir também no Instituto de Beleza Acho que a mulher vai tirar até foto dos meus pés Ela diz que são muito bonitos Tá certo? Pois é, e agora o que que eu passo aqui? Você sabe o nome de algodão? Só se fazer eu nem tipo a gente fazer Eu passo aqui a mão, né? Obrigada aí, Alessandra Meu filho se chama mais apaixonado dele Ele morreu durante nove meses Tem um esquema todo aí, Robson De tirar foto, né? Meteoro Eu deveria vir aqui nesse salão Meteoro? O meu filho era rock Meteoro Pois é, porque ele pede outro Aí eu tenho que comprar Meu marido falou assim Vai morrer de novo? Falei Tá vendo, Robson Você tem que vir aqui, ó E aí E aí E aí E aí O pé vai ficar branco É E aí E aí E aí Preparar? Preparar? Preparar e ver sim. Beleza. Beleza. Preparar? 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 Tá vendo Robson? Vocês viram que sai do azul? Não tem ninguém que escreveu a melhor fase do amor Quebrará? Não tem nada. Os brasileiros congelaram o valor de 2 bilhões de reais de ativos do país, na Alemanha. Um barco nesse fenomenal sobrevivente aqui em Carquim, na Ucrânia. A principal opositor é o Brasil. O de Alecsey Naval, nós já estava preso, não é Janine? Sim. Então não põe mais. Tem dois clientes perguntando por o valor do cílio. Você fala assim, é isso, mãe. É porque o cílio é diferente, sabe? Fala assim, é... Russo? Russo. Docento e vinte. O russo, sim. E olha só, a cidade de Kaka Werneck. Ela foi detida no aeroporto de confinas em Horizonte. Suspeita de cuidar percofumista. Ela disse que é inocente, mas o pessoal... Você vai pegar o ônibus. Caralho. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Só passa esmalte básico, eu não rogo se vier aqui. Hum? Pera aí. É fácil de conhecer ali. Entra aí como se fosse caminhando como John Wayne. Eu vou tirar uma foto. Pera aí. Ah, tá. Obrigado.